Bom, meus amores, conforme eu venho fazendo há bastante tempo já, né? Vou dividir com vocês os meus produtos de beleza atualizados, tá bom? Então vamos lá. Gente, aqui eu tenho creme para pés e mãos com sebo de carneiro. Ele tem óleo de argan e ureia, eu gosto muito desse creme aqui. Quando tá aquele ressecamento nas mãos, eu compro ele na Shopping da Multidão. Os pés nas mãos, é muito bom, gente, é muito cheiroso também. Outro que segue essa linha, da marca Sanjuli aqui, ó. Castanha da Índia, creme para pernas. Gente, esse creme aqui também comprei baratinho no Shopping da Multidão. E ele deixa a perna super macia. É ótimo para aquele final do dia, quando a gente tá cansado, cansada, toma aquele banho e coloca. Muito bom. Aqui eu tenho loção hidratante Paixão. Muito cheirosa, gente. Framboisa negra com óleo de amêndoas. Também gosto depois do banho colocar. Comprei na Semana da Beleza Guanabara. Aqui eu tenho um SOS Café Power Shampoo. Já de reserva, tá, gente? Que eu deixei um no banheiro. Que eu tô amando. Eu comprei dois, porque eu só tinha dois numa feira aqui no Rio. Se tivesse mais, eu tinha comprado mais. Muito bom, muito cheiroso. Muito gostoso esse shampoo. Aqui tem um óleos para cabelo de babosa. Tem de amêndoa. Tem shampoo com minoxidil. Que é 3 em 1, gente. Cresce, fortalece e hidrata. Eu tenho no banheiro também. Tenho aqui um concentrado de vitamina A, gente. Que eu até tô esquecendo de usar quando eu faço hidratação. Mas ele é muito bom. Dá super poderosa cosméticos. Tem um restinho aqui de óleo de rícina. Ele está acabando. Se dá para uma ou duas hidratações ainda. Eu tenho uma ampola. Bulbo raiz da Vita Seiva. Vitamina capilar concentrada. Serve para reconstrução e restauração. Tá? De danos. Ainda não usei. Tem que misturar no creme. Na hidratação. Sabonete Esfebo. Que eu comprei na semana da Beleza Guanabara. Tá, gente? Esse aqui é o Raiz de Oriente. Como eles são especiais, gente. Eu uso só de vez em quando. Eu não deixo para o dia a dia. O dia a dia é mais baratinho. Tem dois Raiz de Oriente. E tem dois Amazônia. Muito cheirosos, né, gente? Tem um Dove. Que eu também considero um sabonete especial. Adoro. Gosto de fazer sabonete líquido com ele. Ou então botar para tomar banho também às vezes, né, gente? Tem esse conjunto aqui da Prioda. Que eu ainda não usei. Que eu estou com muito produto lá no banheiro. Eu estou esperando a oportunidade. Para descer com ele e usar. Esse aqui, ó. É um conjunto de coco. Da Prioda. Óleo de coco. Aqui de shampoo e condicionador. Que eu comprei também no Shopping da Multidão. A maioria dos produtos que eu tenho, gente. Eu comprei no Shopping da Multidão. Tem esse shampoo de litrão, né, gente? Que eu vou enchendo lá. O que está lá no banheiro. De óleo de coco. Da Prestige. Que eu já falei para vocês. De galão, né? Que eu gosto muito dele. Tem esse kit aqui da Scala. A gente está ali para trás. Eu vou filmar lá perto, ó. Da Scala. De shampoo e condicionador, ó. Ceramidas. Que eu estava louca para experimentar. Fazer resenha para vocês. Em breve também eu vou usar. Vou fazer resenha. Enfim. Tem esse aqui, ó. Shampoo purificador anti-resíduos. Da Hidrolise. Que eu tenho um no banheiro acabando também. Mas eu não fico sem ele. Quando tem promoção lá no Shopping da Multidão. Eu corro para comprar. Tem esse talco aqui, gente. Que eu comprei para o meu esposo. Que ele usa no tênis, né? Brotou Ejol. Talco antissético. Tenho aqui estoque de água micelar. Porque quando acabar, acho que eu tenho lá embaixo. Eu já levo, gente. Essa aqui é de água micelar da L'Oreal. Efeito mate. Tenho essa daqui. Que é a micelar normal. E tenho essa micelar aqui, ó. Da Monte Rosa. Que é mais baratex. Que ela vem com meio litro, gente. É baratinha. Que eu compro também no Shopping da Multidão. Já deixo aqui guardada. Tem esses desodorantes, gente. Que eu já deixo aqui na reserva, né? Fora os que tem lá no banheiro. Quando acabar, eu coloco, né? Eu tenho três lá no banheiro. Quando acabar, já vou repondo, ó. Esse aqui, ó. É o da Suíça. De Musk. Tá? New Musk. Gente, eu só uso sabonete. Desculpa. De desodorante assim. Em creme. De potinho. São os únicos que não me dão alergia, tá? Por isso, eu só uso dessa forma. Continuando, meus amores. Aqui tem a minha toca térmica. Opa! Tô fazendo besteira aqui. Aqui tem a minha toca térmica, né? Que eu tenho usado pouco. Porque tem estado calor. Mas eu vou lembrar de usar. Com dias mais frios ou mais fresquinhos. Eu vou lembrar de usar. Porque eu amo o resultado, gente. Da hidratação. Com a toca térmica. É diferente, né? Tenho esse creme aqui, ó. Da Salão Opus. SOS Café Power, né? Que eu falei deles pra vocês. Dele, né? E tá acabando, gente. Eu amo essa máscara. É uma máscara de nutrição. E eu consegui achar o shampoo, né? Muito bom, gente. Isso aqui é vida pro cabelo. Me ajuda no crescimento, né? Falando em crescimento. Tem essa escala Expert aqui, ó. Bomba. O ácido hialurônico. Comprei também no Shopping da Multidão. Pra tá relembrando usar, né? Ela é muito boa. Muito boa essa máscara. Essa aqui foi na Semana da Beleza do Guanabara. Que eu tô doida pra experimentar. Que eu ainda não usei. Escala Ceramidas. Quero fazer resenha pra vocês também. Vitalidade Brilho. Fios Nutridos e Hidratados. É uma máscara de nutrição. Tenho essa escala Divina Cor. Que é pra cabelos com químicas ou coloridos. Continuando, meus amores. Tenho essa lisoplastia. Que eu fiz a resenha ontem pra vocês. Deixei aí no canal. Muito boa essa máscara, tá? De reconstrução capilar. Fantástica. Muito boa. De dando crescimento também. Tenho essa pós-química da Fatos aqui, gente. É muito antiga essa máscara. Muito antiga. Mas eu amo essa máscara. Tem o creme de pentear Coco Poderoso. Que eu amo esse creme também, tá, gente? Ele é muito bom. Eu uso ele como creme de pentear ou como máscara. Dá pra usar como máscara, tá? Porque ele tem várias funções. Aumenta o volume, define caixa, movimento natural e sem enxave. Isso é pra quem tem caixa, né? Muito legal. Ele funciona como finalizador, ultra-proteção solar, barreira anti-umidade, poder energizante, proteção contra ressecamento, termoativado, selagem, densificador, brilho espelhado, cauterização, protetor térmico e blindagem. Olha quanta coisa ele faz, gente. Muito legal. Vou até deixar separado. Porque às vezes eu quero usar ele como creme de pentear e ele tá escondido ali. Tá condido, meus amores. Tá condido. Mas enfim, vamos lá. Aqui tem meu creme Nivea. Que dispensa apresentações, né, gente? Essa latinha. Isso aqui é vida, né, gente? Isso é vida. Quem conhece, sabe. Né? Principalmente quem é das antigas. Tem essa máscara aqui, ó. Color Lise da Hydra Lise. É uma máscara preta. É uma máscara de alta hidratação e também de pigmentação, né? Ela reativa a cor dos cabelos pretos. É uma máscara matizadora. Muito boa, tá, meus amores? Eu tenho aqui o cronograma capilar da Hydra Lise. Muito bom, tá, gente? Hidratação, nutrição e reconstrução. Tem o máscara aqui da Hydra Lise. Tem algumas no banheiro. Vou mostrar pra vocês. Verniz, tá? Que é brilho iluminado, detratação profunda e máximo desempenho. Pra de salão, tá, gente? Tenho essa máscara aqui, ó. Da Probelly. Super bonita. Que é liso, brilho espelhado. Que garante nutrição profunda, reposição de massa, ação energética. Rejuvenescimento da fibra, movimento natural e brilho inigualável. Muita máscara, né, meus amores? Já tive mais. E agora, gente, eu vou lá pro boxe pra mostrar o que eu tenho no boxe. E alguns produtinhos que eu deixo na cômoda pra uso rápido. Então, meus amores, tenho aqui no banheiro, ó. Dentro do armário, do banheiro. É desodorante sem creme, né, gente? Que eu amo, ó. Esse aqui é da Topper Explosion. Tem o outro da Topper aqui, que é o Sense. Um da New Musk da Suíça, que eu tenho o estoque dele lá em cima, gente, porque eu amo esse cheiro. Tem o tônico capilar da Santo Barbudo. Eu até esqueci que tem um fechado lá em cima, tá, gente? Minoxidil, ó. Muito bom. E as máscaras que eu deixo aqui no banheiro são... Essa daqui, gente, que tá acabando, ó. Tô deixando aqui no banheiro no momento, ó. Scala Genetics. Muito boa, tá, gente? É uma... Uma máscara que garante força, brilho e hidratação. Gosto muito dessa máscara. Deixa o cabelo bem brilhoso. Eu deixo essa aqui da Vita Hidrate, que eu amo, gente. Amei essa máscara. Cheirosa, boa. Serve como condicionador. Acelerador de crescimento capilar. Hidrata, nutre e cuida. Com óleo de abacate, aloe vera, óleo de rícine, de panthenol. Liberado, meu povo, tá? Foi três e pouca essa máscara lá no Shopping da Multidão. Muito barata, né, gente? Eu deixo essa de banana da Hidralise, que ela serve como 2 em 1 também. Deixo essa de babosa, que já tá terminando. Também serve como 2 em 1, tá, gente? Pra crescimento de cabelo, com chá verde. E extrato de babosa. Aí o shampoo, antes de resíduos, que eu falei pra vocês, que eu não abro mão, ó, de litrão. Purifica física, couro cabeludo. Tá terminando esse. Já tem um lá esperando, né, gente? Pra uso. Tem esse pós-químico aqui da Hidralise, ó. Reconstrução intensa, reparação total, ultraconcentrado e sem sal. O shampoo e o condicionador de litrão. Tem esses aqui que já estão acabando, tá, gente? Que é o voo de oliva, tá? Muito bons também. Tem vinagre de maçã, né, gente? Que o último enxágue do cabelo, de vez em quando, é bom passar o vinagre de maçã, né? Ajuda no desenvolvimento saudável da raiz, enfim. Dá brilho, sela os cabelos, né? Aqui, gente, eu tenho o shampoo da Monange Detox. Terapia com menta, gengibre, capim, limão, ação de poluição. Que eu comprei na Semana da Beleza. Guanabara. Shampoo com minoxidil. Muito bom, né, gente? Pra crescimento. O salão óptico que eu falei que deixo aqui no banheiro. Aqui eu tenho um dovo, gente, pra lavar o rosto, ó. Detox purificante. E, na verdade, ele é pro corpo, mas eu boto no rosto, né? Aqui é o potinho que eu coloco aquele shampoo de galão de coco. Que eu gosto bastante. Já tá até acabando, tem que botar outro. Aqui tem um escurecedor de cabelos da Santo Barbudo. Que é muito bom, tá, gente? Deixa o cabelo bem pretinho, ajuda bastante. Tem esse condicionador aqui, gente, simplesinho, que eu amo overdose da Bella Styles. Um pedaço de sabão de coco, né, gente? Tem que ter. Que quem me conhece aqui no canal já sabe que eu sempre lavo o cabelo com óleo de... Com, né? Com sabão de... Sabão de coco é vida. E aqui, meus amores, por último e não menos importante, eu tenho as coisas que eu deixo na cômoda aqui, que são as coisas que eu uso mais, né? Esse aqui é o creme de pentear liso ou plastia da Hidralise, né? Tem a máscara lá em cima. E aqui tem o creme de pentear, aquele que pode ficar no cabelo, né, meus amores? Muito bom. Aqui tem a gelatina toda de ondas que a minha filha aqui usa, tá? Que tem rícino e babosa. Que garante caixas intensos, mais volume e menos frizz. Muito boa essa gelatina, cheirosa. Serve pra esse tipo de curvatura aqui, tá, gente? Minha filha ama. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse vídeo mostrando meus produtinhos de beleza atualizados. Beijão, fiquem com Deus. É tudo muito simples, né? Mas com carinho. Beijo. Tchau. 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 Tchau.